Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. O Brasil vem lutando para diminuir desigualdades entre os cidadãos por meio de políticas de desenvolvimento social. O crescente acesso de parcela da população a serviços e benefícios disponibilizados pelo governo promove uma considerável mudança na condição de vida dos brasileiros, principalmente entre as pessoas mais carentes. Desenvolver políticas e facilitar aos que têm menos recursos um avanço para algum tipo de desenvolvimento é o trabalho do Ministério da Cidadania por meio da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, comandada por Lelo Coimbra. Seja muito bem-vindo aqui ao Brasil em Pauta, secretário. Obrigado, Paulo. Boa noite. Boa noite a você e a todos que estamos acompanhando. Um dos eixos de atuação da secretaria são as políticas de renda de cidadania, onde está o programa Bolsa Família. É um programa antigo que vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Ele tem se mostrado realmente eficaz nessa questão de reduzir a desigualdade social no Brasil? Cabe ao Estado brasileiro, aos governos da União, do Estado e dos municípios, proteger aqueles que não conseguem cuidar de si ou estão em momentos de desproteção social, especialmente no campo da renda ou da saúde, de um modo geral. Esses programas, eles tiveram forma, eles são antigos, mas eles tiveram várias modelagens no governo Fernando Henrique. Quando o governo Lula começou, eles foram reunidos num só, recebendo o nome de Bolsa Família. Então, esse tipo de assistência, de proteção social, sempre existiu como responsabilidade de governo, previsto em lei. As leis foram aprimoradas e nós, nesse momento, vivenciamos o Bolsa Família, que tem a idade de 2003 a 2004, é quando eles foram reunidos na forma. Em 2005, nós tivemos instituído o cadastro único, que era a forma das pessoas que têm benefícios, vários do Brasil, inclusive o Bolsa Família, pudessem ter ali qualificados. Até para o governo sistematizar os dados. Até para saber para quem vai receber. Esse cadastro se aprimorou muito, hoje ele está muito superior ao que foi há 15 anos atrás. Então, mas assistir as pessoas com necessidades é muito importante e uma responsabilidade legal, constitucional do governo e dos governos. O programa Bolsa Família, ele atende hoje em torno de 14 milhões de famílias. Quase 50 milhões de pessoas. Corresponde a quase 50 milhões de pessoas. Esse é um número interessante porque no cadastro único estão cadastrados aqueles que recebem até meio salário mínimo. São 75 milhões de brasileiros. Se você pensar que nós somos 209 milhões de brasileiros hoje, nós somos 35,7 milhões de brasileiros que recebem até meio salário mínimo. Dentro desse corte, você tem o grupo do Bolsa Família que recebe até R$ 88,00 por mês. Então, é disso que nós estamos falando, é de assistir e proteger com recursos mínimos que garantam a alimentação, ou pelo menos o básico de proteína por mês, que o Bolsa Família assiste. Quando ele começou naquela faixa de 2003, 2004, 2005, em 2005 nós tínhamos 3 milhões e 400 mil famílias. Nós chegamos a 17 milhões no agudo da crise com Dilma em 2015. Chegamos a 13 milhões e 900 e hoje estamos em torno de 14, 14 e alguma coisa de famílias. Então, assim, isso é uma resultante da recessão que vivemos, no tamanho em que vivemos, e a obrigatoriedade e a necessidade de fazer uma assistência básica a essas pessoas no campo da transferência de renda é necessário. E ele é um programa de sucesso, mas o nosso sucesso também é a expressão dos nossos problemas. Nós queremos ter 14 milhões de postos de trabalho e não 14 milhões de pessoas precisando de uma renda mínima para sobreviver. Mas o programa é bem gerido, é bem assistido. As pessoas que precisam entram nessa faixa, tem a avaliação mensal, havia uma fila de 1 milhão e 600 mil pessoas que não conseguiam acessar ao programa. Essa fila foi zerada e o nosso esforço hoje é para não ter ninguém na fila. É um grande esforço que fazemos no momento de ajuste das finanças para que a gente consiga sustentar que nenhum brasileiro que precise de ter acesso a essa renda deixe de tê-la. Essa fala do senhor vai um pouco ao encontro da pergunta da Sibeli de Andrade. Ela é doméstica e ela é aqui de Brasília. Ela vai trazer uma pergunta para o senhor. Vamos ver aqui a Sibeli e a pergunta dela. Será que as pessoas que recebem Bolsa Família conseguem melhorar de vida? Porque eu acho, sei lá, a gente não tem que dar o peixe, não. Eu acho que a gente tinha que dar a vara para poder pescar. Essa é uma questão que volta e mexe e é discutida. Como é que o senhor vê essa? Olha, realmente tem que dar a vara e ensinar a pescar, e não dar o peixe. Mas as pessoas em situação de miséria, elas precisam de um apoio. Durante a cada mês, você retira do programa, porque pessoas que já melhoraram a sua situação, estão de 260 mil pessoas. Então, você tem uma retirada periódica ao mês, mas também você tem novos entrantes. O nosso desafio é como garantir. E aí é com política de emprego e renda que as pessoas possam sair dessa situação de não depender do Estado, de uma renda que é um valor de R$ 88. Aí com filho, com gestante e tudo isso pode chegar até R$ 400. É uma renda muito precária, mas mesmo assim é uma renda que as pessoas, que cumprem papéis importantes nas famílias com necessidade. Mas o nosso desafio é retirá-las dessa situação, retirá-las com emprego e renda, retirá-las com oportunidade de estímulo ao fomento, a algum microcrédito, que é o chamado fomento, especialmente os jovens dessas famílias que têm de 15, de 17 a 24 ou de 17 a 28 anos, nós podemos dar a eles a oportunidade de eles mudarem a história das suas famílias, que às vezes os pais não conseguem, mas os filhos podem conseguir. Então isso é muito importante e esse é o nosso desafio. Mas há uma coisa que a dona Sibélia falou ali, que eu acho que é importante, é que ninguém está ali porque quer. As pessoas às vezes falam, ah, o Bolso da Família vicia, os programas de transferência de renda viciam as pessoas de não quererem ir trabalhar, de se aproveitarem dessa situação. Ninguém se aproveita de R$ 400, de R$ 100, de R$ 200, porque isso elas estão precisando de fato. O nosso desafio é garantir, mas também estimular sair daí. Então você tem uma porta de entrada e você precisa ter uma porta de saída permanente. A porta de saída seria o Progredir? A porta de saída, uma delas é o Progredir. A outra são políticas de geração de emprego e renda. O Progredir é importante porque é disso que falei antes. Um jovem... Capacitar, qualificar essa mão de obra. A nossa aliança que estamos fazendo agora com o Sistema S, o Progredir já existe desde 2016. Mas ele já faz uma relação com as empresas que são cadastradas para que a gente possa oferecer a esses jovens oportunidade de emprego e renda. Treinamento em emprego e renda. Agora com a proposta que amplia, amplifica esse universo, é de nós, junto com o Sistema S, temos a oferta na área do comércio ou da indústria de treinamento e formação de quatro a oito semanas para esses jovens das famílias do Bolsa Família para que eles possam ter ato contínuo, acesso ao emprego. Ou ato contínuo, acesso a uma formação numa função de trabalho. E com isso eles possam ter, através dos filhos do Bolsa Família, terem a porta de saída ali estabelecida. Isso para nós é muito importante. Agora, para as famílias que fazem parte do Bolsa Família, mais de 14 milhões no país, existem condicionalidades ou contrapartidas na área de educação e saúde. Nesse sentido, a gente vai acompanhar agora mais uma pergunta. É do Júlio César dos Santos. Ele é cozinheiro aqui de Brasília. Ele vai fazer uma questão em relação a esses compromissos que as famílias precisam ter ao fazerem parte do programa. Vamos ver. O que acontece com as pessoas que descumprem os compromissos da Bolsa Família? Olha, as pessoas que descumprem o compromisso, Júlio César, elas têm bloqueado, elas têm eliminado do programa aqueles membros que fazem parte desse descumprimento. O que são condicionalidades? São, tem que estar na escola, tem que estar vacinado. São situações básicas. Que, na verdade, são direitos que essas pessoas têm, né? É a efetivação de direitos. É, mas que às vezes as pessoas não fazem, especialmente na questão da vacina, que existe até campanhas hoje para que não se vacine. As pessoas começando a ter reações para não vacinar. Tem um movimento que faz isso no mundo todo e aqui no Brasil também está presente. Então, essas questões precisam ser cumpridas e todo mês elas são apresentadas. Quando isso não é atendido, o benefício é bloqueado e essa informação... Essas famílias são informadas disso. São informadas. Tudo que é feito, as famílias são informadas. E aí, ao ser superado esse assunto, o desbloqueio vem. Mas a condicionalidade, ela é fundamental, porque elas são... É o que a dona Sibéria falou antes. Mas, se você vai dar o peixe, você tem que ter alguns compromissos básicos, pelo menos, enquanto você não ensina a pescar ou não cria condições para que a pessoa pesque. Você precisa criar as condições para que, de responsabilidades com os filhos, com as famílias envolvendo o estudo e a saúde, para que o benefício seja mantido. Muito boa a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos em instantes com o secretário especial de desenvolvimento social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra. De volta com o Brasil em Pauta, hoje com o secretário especial de desenvolvimento social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra. Um outro mito que vem sendo quebrado em relação ao Bolsa Família é essa questão das condicionalidades. A frequência escolar de filhos de famílias que fazem parte do Bolsa Família teve um recorte agora neste ano, não é isso, secretário? Sim, teve um recorte. E é importante porque as famílias se preocupam em cumpri-las. As famílias, esse dever de casa, essa responsabilidade familiar no tocante à saúde e à educação estão mantidas. Nós tivemos aí em torno de 90% a 95% do cumprimento das condicionalidades da educação de criança na escola. Isso é importante porque a garantia de que esse benefício vai ser dado condicionado à presença na escola. Não tem ainda condicionado à aprovação, porque é mais complexo. Mas a presença na escola é muito importante. Quer dizer, a família quando isso... Porque pode romper com esse ciclo de pobreza no futuro, né? Com certeza, porque a nossa preocupação é, se a família não pode superar o seu ciclo de pobreza através dos seus pais, que ela possa ser dada a oportunidade aos seus filhos de terem esse passo adiante. Isso envolve o Bolsa Família e isso envolve o Progredir. São duas peças que ajudam na porta de saída, no caso do Bolsa Família, a porta de entrada, e no caso do Progredir e das políticas gerais de emprego e renda, a porta de saída. Então, isso para nós é muito importante. E para as famílias, primeiro, é uma garantia de que recebe. Segundo, é uma garantia de que elas cumprirão e cumprem a risca, o seu compromisso. E terceiro, a oportunidade de oferecer porta de saída importante para os seus filhos. Agora vamos falar um pouquinho do benefício de prestação continuada. As famílias para terem acesso ao benefício de prestação continuada, no caso, idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência que não podem trabalhar, comprovadamente, tendem de estar inscritas no Cadastro Único da Assistência Social, dos Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. E a última informação que eu tenho é que 78% já se cadastraram, mas falta ainda esses 22%, cerca de um milhão de pessoas que podem vir a perder o BPC por conta disso. É importante a gente reafirmar a necessidade dessas pessoas se cadastrarem no Cade Único. Sem soma de dúvidas. O Cadastro Único, que é o Cade Único, como a gente chama, nós precisamos disso para melhor servir e melhor atender, e melhor cumprir os compromissos constitucionais e legais com aqueles que necessitam. Então, nós vamos saber, ter a certeza de que nós estamos dando algum recurso para quem de fato precisa. Por exemplo, quando no governo passado, no período de Michel Temer, de 16,5 até 18, foram retiradas do Bolsa Família 7,6 milhões de famílias. Porque na hora que foram fazer o cruzamento de dados, tinha gente que era servidor público, tinha gente que era vereador ou vereadora. Não se encaixavam no perfil do programa. Não se encaixavam e era uma fraude. Sim. Foram tirados 7,6 milhões. Entraram, por isso que a fila zerou, entraram 6 milhões. Então, assim, 1,2 milhão foram retirados por causa de fraude ou por não conformidade de informação. Então, o Cadastro Único, ele cumpre esse papel. O Cadastro Único, as famílias que... Melhora a gestão dos programas. De todos. De 22 a 25 programas federais. Aí tem Bolsa Família, tem Energia Elétrica. Tem uma série de benefícios, dentre eles o Bolsa Família, dentre eles o BPC, que são atendidos. O BPC é devido... Ele é oportunizado, como você falou, aos idosos 65 anos ou mais que não têm condições de cuidar de si e aos deficientes físicos. E eles... E de famílias de baixa renda, claro. De baixa renda. Tem que estar no Cadastro Único. Sim. Quem está no Cadastro Único ganha, no limite, meio salário mínimo. Então, assim, é um salário mínimo que recebe. O BPC é diferente do Bolsa Família, que o benefício começa com R$ 88 e vai de acordo com o número de crianças, com o gestante e tudo isso. Com adolescentes. Então, tudo isso soma, às vezes recebe R$ 400, R$ 500, dependendo dessas condições. O BPC não. Mas o benefício médio é R$ 186, né? O benefício médio é R$ 186. O BPC não, é um salário mínimo. Aí tem R$ 4,6 milhões de brasileiros recebendo esse valor. R$ 2,3 milhões ou R$ 2,4 milhões. Mais ou menos metade, meia e meio, são deficientes físicos e a outra metade são idosos. Mas, desde 2016, desde 2016, que se tenta fazer com que todos estejam cadastrados no Cadastro Único. Para melhor servir, para melhor informar e para afastar fraudes. Nós conseguimos, até o final do ano passado, que 73 se cadastrassem. Ficaram aí... Por cento. 73% de cada 100 brasileiros que recebem o benefício... 73 vezes se cadastraram. 73 vezes se cadastraram. Com várias... Com propaganda, até o Louro José, do programa da Mania Braga, fez propaganda, chamando as pessoas para o cadastramento. Então, isso é muito importante. E ficaram os 27%. E nós fizemos uma política de março até agora, que aqueles que não cadastrassem, nós, de fato, cumpriríamos aquilo que foi definido no decreto de 2016, que é bloquear o mês. Primeiro, informar. A gente informa pelo correio duas vezes. Informa no visor de todo mundo que recebe, recebe alguma máquina. É uma tela. Antes de receber, vem lá a informação. Você precisa procurar o CRAS para se cadastrar, porque você... Senão, o seu benefício vai ser bloqueado. Então, isso tem sido feito. E nós começamos a fazer bloqueios. No mês de maio, agora no mês de junho, destes bloqueios, mais da metade dos que foram bloqueados já se cadastraram. Então, assim, nós estamos atingindo aí o 78% que você citou. Eu acredito que nós possamos chegar a 80%, 85% de cadastramento. Os que não se cadastrarem, após fazermos o bloqueio, nós suspenderemos o benefício. Porque aí nós vamos estar entendendo que as pessoas que não fizeram é porque ou é fraude, ou porque elas não existem, por algum tipo de motivo. Eventualmente, alguém que não foi, mesmo com esforço de informação, alguém que não foi informado, vai recorrer. A hora que tiver o benefício bloqueado no primeiro mês, não suspenso, bloqueado, ela vai recorrer, ela vai buscar a informação e vai buscar se cadastrar. Então, isso é importante, que essa é a nossa política. Porque tem pessoas que precisam do BPC e não estão dentro porque não tem como elas entrarem. Se você tem pessoas que estão lá dentro e que não precisam de ter esse recebimento porque tem outra fonte de renda ou porque tem outro benefício e não pode acumular benefício, aí você pode tirar aquela pessoa dali e dar vez a outro que necessite, que esteja aí numa fila de espera, numa expectativa de requerer e ter esse benefício. Vamos falar agora sobre uma outra vertente da secretaria, a questão do desenvolvimento humano na primeira infância e do programa Criança Feliz, que foi reconhecido como o maior programa do mundo. O maior programa do mundo de proteção à infância nos primeiros mil dias de vidas. É um programa interessante. O ministro Osmar tem uma história muito positiva em relação a isso. Ele foi prefeito de Santa Rosa, depois ele foi secretário de Educação, de Saúde, por oito anos no Rio Grande do Sul. E lá ele desenvolveu um programa, a primeira infância é melhor, o PIN. E dali nasceu a experiência com a qual ele convive até hoje. Depois ele veio para a Câmara e na Câmara ele fez o marco, foi autor da lei do marco legal da primeira infância que foi aprovado em 2016. Eu estava lá junto, ajudei a aprová-lo. E, além disso, conseguiu-se, por conhecimentos científicos, especialmente na década de 90, em relação ao comportamento do cérebro, a neurociência, descobriu-se, aprofundou-se um conjunto de questões importantes relacionadas ao desenvolvimento do cérebro, nessa primeira fase da vida. É uma revolução que se passa. De 0 a 6 anos. De 0 a 3, especialmente. Mil dias, os primeiros mil dias, aliás, na semana que passou, nós completamos mil dias do programa. E foi simbólico porque são os mil dias. Ele foi lançado em outubro de 2016. Isso. De 0 a 3 é a fase fundamental. Você pega uma criança que vai, quando a criança nasce, ela nasce com 100 bilhões de neurônios. E aí ela começa, quando ela, ela é que nem um CPU de computador zerado. É um iPhone que você comprou zerado. Aí, na medida que tem informação, informação de movimento, informação de luz, informação de som, informações as mais diversas, que são os estímulos que nós, como pais e mães, fazemos, que a sociedade que brinca faz, que tudo isso acontece, a criança vai formando. Então, nesse período, ela forma a visão. Até os seis meses, ela forma a visão. Se ela tiver algum problema de catarata congênita e não for operada nesse período, ela não enxergará mais. Você pode operar com um ano de vida que ela não mais enxergará, porque na formação cerebral não acontecerá a formação da área da visão. De oito meses a 18 meses é a área do afeto, é o tempo do afeto. Aquele tempo que a criança se sente segura, se sente protegida. E ela ali, ela se dedica, ela está junto com o seu cuidador ou cuidadora integralizada. Se essa fase, se ela é abusada ou ela é maltratada, ela vai se tornar uma criança mais tarde, um adolescente e um adulto com problemas, com dificuldades, envolvendo um conjunto de situações, até mesmo a violência. Então, a audição, se até os 18 meses não for feito, se tiver alguma surdez e não for feito um implante coclear, essa criança não mais vai formar audição na área cerebral. Se operar os três anos, pode operar e botar direitinho, que ela não vai mais recuperar isso, porque já passou a fase. Então, quando chegam os mil dias de vida, a criança está pronta. Então, quando a gente fala de igualdade de oportunidades, que a gente sempre associa a acesso à educação, mas o acesso à educação começa lá, na creche, mais tardiamente ou no ensino fundamental aos seis anos de idade. Você tem que chegar lá pronto. Se eu chego sem esse preparo biológico, psicossocial, na família e nos cuidados que precisam ter, desde uma gravidez assistida até mesmo esses mil dias de vida, eu posso chegar lá aos seis anos numa bela escola e você que teve o que eu não tive, você vai estar melhor do que eu. A igualdade de oportunidades entre nós dois já morreu, porque nós vamos estar no mesmo lugar, bem assistidos, mas eu vou chegar pior do que você chegou. Então, esse programa é um sucesso. Nós temos hoje quase 15 milhões de visitas nesses mil dias de programa. nós temos 620 mil crianças assistidas, crianças e gestantes, são 570, 580 crianças, incluindo os que tiveram problemas cerebrais com a zika, com a chikungunya e tudo isso, e o restante são gestantes que também são sendo acompanhados. É um programa exitoso, está sendo premiado, está concorrendo agora entre 15, os 15 finalistas estão concorrendo na Fundação Banco do Brasil como um dos programas importantes. já foi levado à China pela Amazon, que é o equivalente ao Google, com o Osmar apresentando o programa, ela ganhou contornos internacionais e todo ano nós temos gente que está se formando nesse tema, com o apoio das instituições que participam do programa não públicas, que ajudam, que compõem e que ajudam nesse movimento, um curso de formação de uma semana em Harvard e no final do ano, e isso é geralmente no mês de agosto, haverá um agora, tem grupos que são selecionados ano a ano e depois a segunda complementação em São Paulo, no INSPER. Então, assim, além de formar gente, de ajudar a formar gente para fazer gestão desse processo, o programa, assim, ele tem uma expansão absoluta, ele está com, é o programa mais jovem do Ministério, ele nasceu quase junto com o Progredir, mas ele como, ele espraiou pelo Brasil afora, pelos municípios, estados que não, às vezes, não assumiram, porque ele é financiado pela União, pelo governo federal, os estados que às vezes tiveram dificuldade de assumir, os municípios daquele estado assumiram, então é um programa hoje viralizado, contaminou o Brasil todo e está presente e com uma grande expressão, é um programa de grande sucesso. Sobre essa questão do desenvolvimento humano, tem uma questão que pode atrapalhar o desenvolvimento humano, que é a questão das drogas, isso no Brasil e no mundo. Em 11 de abril de 2019, neste ano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a nova política nacional sobre drogas e o Ministério da Cidadania tem um papel fundamental nessa questão, não é isso, secretário? Sem dúvida. Quando foi composto o Ministério da Cidadania, fundindo ação social, esportes e cultura, também foi trazido para aí dois componentes. Um componente do Ministério do Trabalho, que foi a economia solidária, que junto com o Progredir, estão se compondo a forma de melhor trabalhar o campo da economia informal, da economia cooperativa e associativa, além do emprego e renda, além do fomento. Também ali foi trazido do Ministério da Justiça a parte de droga envolvendo a normatização, as diretrizes gerais e uma forma de tratamento que até então não havia sido reconhecida, embora seja antiga, não havia sido reconhecida dentro do sistema de atenção à saúde no campo do consumo de drogas no país, que são as comunidades terapêuticas. São dois elementos que vieram e se constituíram numa secretaria, que é a secretaria Senapred. E o trabalho é um trabalho de recente, é um trabalho que começou em janeiro, fevereiro, e nesses cinco, seis meses, a desenvoltura do programa e a presença do programa foi muito grande pela organização, junto ao Ministério, através dessa secretaria, e também pela sanção da lei que tratou do tema, que traz algumas polêmicas, mas são polêmicas positivas que nos permitem introduzir novos elementos no tema da política anti-drogas, do apoio àqueles que precisam de serem apoiados para se libertarem deste problema quando se envolver ou se envolvem com o consumo de droga. Então, essa atividade no Ministério, ela tem andado num crescente muito sólido e muito robusto, para nós, motivo de satisfação. Um ministério com muitos desafios, uma secretaria com muitos desafios e missões. Bastante. Esse ministério, ele é um gigante do ponto de vista de organização institucional, acho que só equivale a ele da economia, do ponto de vista de robustez, embora a economia seja nosso carro-chefe, o ministério da economia. Mas esse é um ministério muito importante. Secretário, infelizmente, nosso tempo acabou. Uma pena. Mas vamos... Vou retornar, né? Com certeza. Eu conversei com o secretário especial de desenvolvimento social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado, Paulo. Um prazer estar com vocês. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto